E ontem à noite a Câmara dos Deputados aprovou o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, que é justamente o marco legal do hidrogênio verde. O hidrogênio do futuro é considerado estratégico nos esforços de redução das emissões de gases do aquecimento global. Para viabilizar o desenvolvimento do setor, a Câmara aprovou o marco legal do chamado hidrogênio verde. O relator do projeto foi o deputado Bacelar, do PV da Bahia. O hidrogênio promete ser um instrumento importante para viabilizar a estabilidade operacional dos sistemas elétricos e pavimentar o caminho para uma economia com baixa emissão de carbono, que não dependa da queima de combustíveis fósseis. O hidrogênio pode ainda oferecer uma alternativa viável para superar o paradigma da eletrificação do transporte. A aprovação do projeto acontece às vésperas da COP28, a conferência da ONU sobre mudança do clima, que ocorre de 30 de novembro a 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nós estamos tratando do assunto mais importante deste século. Nenhum assunto é mais importante para a continuidade da vida do ser humano na Terra do que resolvermos a questão do aquecimento global. A matéria segue agora para o Senado Federal.